Ok, a vez eu estou com o Xenol de Mami, agora tenho mais um que é Cibuera Dimeu, e na YouTube eu estou a tocar na viola, já tenho muito tempo atrás, agora eu estou a cantar Marailo ficar na CD, é só um tirinho, eu estou a saber que ele ficar. Ok, ok, let's go! M&M Productions, mais uma vez. Aram Zook, 98, meu CD, Nilton Ramalho. M&M Productions, mais uma vez. M&M Productions, mais uma vez. Então tchau Bom, bom Agora você vira no CD Tchau, tchau Migui Tchau, Newton